Ah, me matou, véi! Ah não, o Fernando é brincadeira! Mano, o Fernando passou na minha frente! A gente é doido, véi! Errei o Tonto! Errei o Fernando Tonto! Isso aqui, ó! Ah, tá doido, véi! Que mentira! Ai! Não ganhei de longe! Não ganhei de longe! Ele tá lá do outro lado! A Zofia tá aqui dentro! Não quebra não, Fernando! Ai, levei, levei, levei! Ai, droga! Calma, gente! Só tem um caído! Só tem três vivos! Dois vivos, hein! Cara, cinco segundos, vai pra cima! Vai pra cima, vai pra cima! Acho que ele correu! Ai, cara! Caralho! O Tonto tá lá de fora, véi! Taca o cara lá, ó! Tá aí! Ah! Salve pelo gongo! Último segundo! Nossa! Ele ajudou nós! Botou a cara o Tonto! O Tonto tá branco! Dedé, tá aí? Marquinha, tá limpo! Não, tá não, Marquinha! Eu tô aqui! Tá, Murri! Marquinha matou! O rabo é aqui dentro do bombe! Vai entrar no bombe! Não, já é que to mesmo dentro do bombe! Tava na janela do bombe onde eu morri! Nesse aí, Breno! Passou o corredor, você, Breno! É pra você, Breno! Tá na marca! Tá na marca, Fernanda! Atreve você, ó! No seu drone! Ai! Eu enganei de longe! Eu enganei de longe! Eu não me tinha matado um amigo, não! O cara passou na minha frente correndo! Aí! Olha lá! Olha lá! Ele entrou no pré-file, moço! Onde é que eu matiu? Nossa, velho! Que que foi isso? Salve, salve, salve! Salve, salve! Mais uma desalina, né? Pra coleção! Salve, salve! Não deixa passar, não! Olha, o cara passou na minha frente correndo, bicho! Eu falei, é ali! É ali! Se o Breno, o Breno não matou mesmo? Não! Eu não matei nada! Pois é! Eu falei, ó! Então é ali mesmo o cara tá! Fui no pré-file! É ali mesmo o cara tá! Reloading! O que?! Minha japa está bem deputado! ogenous Aasí Novas Fда na�ita Maija Aasí Com a Sincer Viça Não deixei KNOCK KNOCK! Patianca danada! Pra plantar já? Não, tem gente aqui. Qual arma do Dock que é melhor, a P90 ou a NPC? Não, é R para tudo, véi. Debaixo defende, hein? Mano Tiger, meu C4 tá violeta, Mano Tiger. Boa, Azulino, caramba. Isso, só eu vi. Isso, Fernando, fica embaixo. Ele não tem, ele pega mais não. Não tem, ele pega mais não. Ele já vem não, meu bem. 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 Ele tá de cima. O covado tem alguém de susto. O cara tá lá embaixo, Fernando, faz isso não. Será que tá lá embaixo? Os caras ficam doido comigo lá embaixo. Cara, tava lá embaixo. Se você não morre, eu ia pular lá fora, Fernando. Só que você morreu. Viu ele passando lá? Tem que pular lá fora quando é assim. Não, eu caí na fake deles, eles falaram que era de baixo. Não, eu tô escutando aqui. Ele deve estar atrás do meu dono igual o... O persiguidor. Olha o que é pular de fora. Ele tava fora e depois eu vou sublinjar com o outro. Depois eu sublinjar com o outro. É, depois eu sublinjar fora. Aí não, não. É uma coisa é nada. A gente toca até diferente, né? Eu comprei um pé da na vó, que tá fumado. Ai, piada. Não, não. Não, não. Eu não sei o que é a vó. É uma coisa que eu acho que ele tá lá dentro. Plantando. Plantando. Peloaddo a pena. Aí não, né? Peloaddo a pena. Peloaddo a pena. Aí não, né? Peloaddo. Não, não, não. Peloaddo, não. Peloaddo, não. Peloaddo. 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 faca no ar assim, Dedé. Aí não, né? Olha lá, o Dedé, ó. O Dedé dando facada no ar em mim. Ah, velho, não marca, não. Cadê o meu? Aqui, Marquinha, ó. Eu sei. Eu vou abrir o cara. Dá um glitch, velho. O Fernando não lembra desse mapa, velho, caraca. Eu não lembro. Eu não lembro nada, velho. Eu tô perdidinho nesse mapa. A Xena tentou falar lá fora pra pegar no Pelo Popô, rapaz, olha só. Olha lá, Fernando, 2x1, hein. Ele levanta, vai lá, faz xixi, fez os patos de garrafa. Broca lá, broca lá. 35x1. Eu vou achar muito alto aqui. Vai! Cadê no bomba? Ah, tô dedicado por ele. Vai pegar o de fios, Marquinhos. Aí. Sai pra pegar o de fios. Aça. 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 Nossa senhora. É muito inocente, Marquinhos. Até hoje no carro eu só esperava. Muito inocente... Muito grande. Queria a faquinha, não queria a faquinha. Hummm... Não, hum... Não dá pra chameuzão, né? Ué, mas eu defendi de noho. Ah, não não. Eu pensei que... Eu pensei que vou plantar aqui, Marquinhos, que ele vem me matar na faquinha. Onde que é o meu lugar, Fernando? Pede, Marquinhos. Caramba, aí jogar junto ainda não. Dá ré, Zelian, dá ré, dá ré. Isso aqui, ó. Ah, tá doido, velho. Que mentira! Que mentira! Ah, que mentira, velho. Que mentira! Tem como? Olha os ali do carrinho. Olha os ali do carrinho no final, olha lá. Olha os ali do carrinho. Olha os ali do carrinho, velho. Fernando. Olha os ali do carê. Olha o carrinho do carrinho da sombra. Ah, Victory. Não! Então eu percoço! Olha só! Então eu percoço! Cinto pra췄ar. Ah, que maldade! Ah, aqui na porta, Zelen, Zelen, é mais não, Zelen. Ah, errei tudo, Breno, sabia que era ele. Calma. Prontar, hein. Volta pra casa, volta pra casa. Mentira, conversa, conversa. Tem certeza? Zelen, tá em cima. Nisso, eu com o cover. É. Vai, Zelen. Batendo ali, eu tenho quebrado ali, ó. Ali onde eu tava, ali, ó. O guardinho eu quero quebrar, eu vou plantar, tô com o montanho. Onde é que é aí? Onde é que é aí? Entrou. Entrar, entrar. Entrou, venga pra mim. Aqui. Tá plantando, plantando. Plantando. Ah, matou, velho. Ah, não, Fernanda tá de brincadeira. Olha o vídeo, hein. Marquinhos, põe o fiozinho em mim. Plantando. Tá com a paquinha. Põe o fiozinho em mim, Marquinhos. Fiozinho em mim, Marquinhos. Tá lá, matou. Tá com pouco de sangue. Fiozinho em mim. Aí, matou, velho. Matou, velho. Passei a faca do Fernando, velho. Eu tava com 10 de vida, velho. Só. Eu tava com 5 de vida. Eu não quis matar com tiro pros caras não escutarem. Caramba, velho. Opa, que susto. Outra vez subiu no rapel, hein. Rapel por onde? Qual rapel? Outra vez subiu no rapel, que não dá marcado um aí. O Xena, sobrou o Jager botar na escada pra não levar granada? Não. Não? Tem fios. Não deixa a janela aberta, não. Tem fios. Quebrar a janela. Abri a janela? Quebra a janela aqui, ó. Por favor. Tem tempo pro baixo da clara aqui, o Ace, ó. Ah, o Xena tá aqui comigo. É o Ace, Xena. Quebra a janela ali, Breno, por favor, Breno. Tá quebrada? É, quebra ela. Tem mais, Xena. Tem mais, o Ace tá aí. Tá na marca. Tem dois, Xena. Ah, essa é muito boa. O que você matou? Matei ela, Xena. Boa. Marca, Xena. Tem ninguém no bomb B, guys. Tá na marca, Xena? Tá na marca, Xena. Tá na marca, Xena. Calma, tamo ultracionando, tamo tava o Ace. Montou o capitão. Tem dois? Vou sair fora. Vou sair fora. Vou sair fora. Vou sair fora. Peguei aqui, Xena. Tem outro aí, tem outro aí. Boa, Fernando. Só tem dois. Bar azul, bar rosa. Chubi na escada. Para de plantar. Fernando, se você sai... O Breno tá lá, o Breno tá lá. Quebrou a câmera. São só dois, são só dois. Tem outra câmera, Fernando? Tem. Segura. Joga lá, lá na foto, lá no post. Para de... Valeu. Nossa, ficou nice. Peguei na outra. Peguei outra câmera. Não, Breno. Não tem boas aí, Breno. Joga lá na arbrinha, na arbrinha ali, ó. Sem gritar, sem gritar. Sem gritar. Tá no meu lado, meu lado. Não. Tem outro lá. Matei ele, defilsa comigo. Nice, 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 nice. Tem câmera aí, defilsa. Só mais um, só mais um, ó. Tem quatro lá. Tem câmera no defilsa. Ai, eu dei a cara. Merda. Eu falei, né? Não, eu tentei baixar, Zilino. Eu não fui para dar a cara. Fala baixo, fala baixo, fala baixo. Tá aqui, ó. Na janelinha. Eu vou ter real. 40 segundos, guys. 3x1. Não faço o que eu fiz. Eu fiz as portas tudo. Eu tô preso com o defilsa aqui. Tem câmera. Eu tô vendo o Chester aqui. O Chester tá marcando o janelão. Vai entrar aqui na porta. Quebrando aqui, ó. Defilsa preso, filho. O defilsa tá com o Fernando, relaxa. Você não vai, não. Comando 100 segundos. Defilsa marcado. Vou aproveitar pra mim um bisiscão, né? Que já deu outra pancada na porta. Vai, filho. Vem, entra. Entrega, filho. Entrega, filho. Entra com o cardápio. 10x10, ó o kill, ó. Entre com as mãos pra cima. Tem que pegar sem vp agora. Calma, não quer. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma ainda. Ah, o Chester levou ele na barra. Tem que ter sem vp ainda. Nossa, que olhe. E eu dando choque dele lá, ó. Olha o choque. Ganhamos, guys. Olha a foto, todo mundo. Posiciona aí. Aê, galuto. Passei fome. O Valkyrie tirou a foto com a câmera deitada, velho. Que doideira. Ah, mas ajudou pra caramba, Zé. Não, ele acabou de ganhar. GG. Fiquei negativo, velho. Que bora. Tá bom, vou achar que saiba de ouro. Valeu, guys. Vou nessa. Fiquei negativo. Falou então. Todo mundo aí na área. A CIDADE NO BRASIL